E aí Meus chapas, como é que estão todos vocês? Eu sou o Esu E eu estou dando uma Nova Repaginada, vamos assim por dizer Aqui, né No canal, por quê? Porque eu estarei Fazendo o detonado de The Legend of Zelda Ocarina of Time Aqui no canal Já joguei esse jogo em live, porém Nunca em vídeo, gravado Em forma de detonado Então vamos estar fazendo aqui Esse detonado Eu espero que vocês gostem E vamos lá, vamos começar Antes, deixa eu ver aqui Tudo certo Vou deixar o nome do protagonista mesmo Eu já me acostumei com esse nome assim E parece que deu uma travadinha aqui Na hora de salvar o nome do protagonista Mas deu certo aqui Deu uma breve largada aqui Estou jogando o emulador, sim Essa musiquinha é muito baixa Nossa Ok, vamos lá Na vasta e profunda floresta De Hyrule Há muito tempo eu servi como Espírito Guardião Eu sou conhecido como Árvore Deco As crianças As crianças da floresta Os coquires Vivem aqui comigo Cada coquire Tem o seu Ou sua própria Fada guardiã Entretanto Existe um menino Que não tem uma fada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Navi, Navi, onde tu estás? Vem até mim Oh, Navi, a falda Escute as minhas palavras As palavras da árvore de cor Tu sentes o clima do mal descendo neste reino? Forças malevolentes nesse instante estão tentando atacar nossa terra de Hyrule Por tanto tempo, a floresta Kokiri, a fonte de vida Foi como uma barreira, detendo estrangeiros e mantendo a ordem do mundo Mas, antes desse tremendo poder maligno Até o meu poder não foi nada Parece que o tempo para o menino sem uma fada Chegou para começar a sua jornada O jovem cujo destino é levar a Hyrule ao caminho da justiça e da verdade Navi, vá agora Encontre nosso jovem amigo E guie-o até mim Eu não tenho muito tempo restando Voe, Navi, voe O destino da floresta Não, do mundo Depende de vocês Hello? Hello? Hey! Hey! Oi, Link! Acorde! A grande árvore Deku quer falar com você! Link, levante! Ei! Vamos! Será que o destino de Hyrule realmente depende de um garoto tão preguiçoso? Aquele meme do... Eu quero dormir caia muito bem aqui! Você finalmente acordou! Eu sou o Navi, a fada! A grande árvore Deku pediu pra eu ser sua parceira de agora em diante! Prazer te conhecer! A grande árvore Deku te chamou! Está te chamando! Então vamos indo! Bem agora! Ok! E começamos! Nossa jornada! Eu acho que esse jogo dispensa apresentações, né? Então, eu simplesmente vou seguindo o jogo em forma de detonado mesmo! Mostramos pra vocês alguns truques e segredos! Localizações de itens! Lore! Esse tipo de coisa! Yahoo! Olá, Link! Vamos descer! Assim! Assim é bem melhor! Uau! Uma fada! Finalmente uma fada veio até você, Link! Uau! Essas são ótimas notícias! Eu estou tão feliz com você! Agora você é um verdadeiro Kokiri, Link! É verdade! A árvore Deku está convocando você! É uma grande honra falar com a árvore Deku! A grande árvore Deku! A grande árvore Deku! Eu vou esperar por você aqui! Vá andando! Vai vir a grande árvore Deku! É... Ele não vai deixar eu falar com a grande árvore Deku! Porque eu não estou armado nem com uma espada nem com escudo! Então a gente vai... A gente vai, tá certo! Tá muito certo! Nós vamos então, é... Como que eu posso dizer? Ir atrás desses itens! Pra começo de conversa, vamos entrar aqui pra tentar pegar uma espada! E a Navi tá chamando! Eu sei! A Navi é muito chata! Então eu vou ignorar ela! Mas é a nossa companheira! Ok... Tem uma pedra, deixa ela passar! A gente vai tentar juntar... Acredito eu que são 20 rupis ou... Não! 40! Pra comprar um escudo! E aqui tem a espada Kokiri! A gente vai utilizá-la! Você pegou a espada Kokiri! É... Na subtela de equipamento selecione concursor e equipe com ar! Esse é o tesouro oculto dos Kokiri! Mas você pode pegar emprestado por um tempo! Certifique-se de praticá-la antes de você realmente... Lutar! Vamos equipar! Cadê? Aqui! Tá, o Link não consegue levantar as plantinhas agora! Ele é muito fraquinho! Deixa... A pedra passar! A gente vai por trás! Toma! Para conseguir umas graninhas... A gente pode conseguir algumas no centro de treinamento! Que é basicamente aqui! Ou você pode conseguir dinheiro espalhado pela floresta! Deixa eu ver! Por exemplo! Aqui, mirando nessa pedra... Você um... Mirar nele e dar um mortal pra trás você ganha dinheiro! Aqui é basicamente o jogo te ensinando a utilizar o Z-Targeting. O que foi, Navi? Deixa eu falar com você. A grande árvore de Koo convocou você. Por favor, venha comigo. Deixa de ser chata. Eu estarei indo. Não se preocupe. Preciso conseguir dinheiro. Tá, vamos ver. Outra maneira de conseguir dinheiro. Quebrando pedras. Pulando por aqui você ganha dinheiro. É, estranho. Você ganha. Olá, Link. Olha aqui. Olha aqui com o Z e fale comigo com o A. É usar o Z-Targeting, né? Sim, sim. É assim que você usa uma fada. É tão legal que você finalmente tem uma fada parceira. Eu vou te ensinar como falar com as pessoas usando a sua fada. Não é melhor usar a boca? Quando uma fada voa pra perto de uma pessoa ou uma coisa, é, pressione o Z para olhar naquela direção. Se você usar o Z... Tá, acabei pulando o diálogo dela. Não há necessidade disso. Deixa eu ver. Aqui atrás tem dinheiro. Oh. Tá, o escudo ali custa 40. Eu preciso de mais grana. Pula pra cá, pula pra cá. Mais 5 rupees. Aqui na casa acho que do mido. Essa é da saria ou do mido? Que é da saria? Sai da frente. Aqui tem grana. Aqui em cima. Se eu der uma voltinha aqui. Em cima dessa ponte tem dinheiro. Mais 5 rupees. E na casa do mido também tem. Ali atrás também tem. Acabei de ver aqui. Eu nem tinha prestado atenção. Já tem o dinheiro que eu preciso. Vamos comprar um escudo. Escudo deco. 40 rupees. Escudo de madeira. Ele... Pode pegar fogo, né? Com golpes de fogo. Então vamos tomar cuidado. Mas por enquanto não há nenhum inimigo que... Solte fogo na gente. Eu poderia comprar outras coisas. Mas essas outras coisas eu vou conseguir no caminho. Então. Na necessidade de comprá-las. E aqui na casa do mido? Pera, essa não é a casa do mido. Essa é outra casa. Eu me confundi. Não, essa é a casa do mido. Essa é da saria. Ué. Pera aí. É porque eu lembro que tinha uma casa. Que... Que tinha uns baús por dentro. É sério mesmo? Ah, é lá no finalzinho ali. Ah, dane-se. Vamos ir para o nosso objetivo. Ah, não se esqueça de equipar o escudo. Senão o menino não vai deixar você passar. Ok. Se você quer ver a grande árvore deco, você pelo menos deve estar equipado com uma espada e um escudo. Ah, o que é isso? Você tem um escudo deco? E o que é isso? Essa é uma espada que eu queria. Caramba, bolas? Bem, até mesmo com todas essas coisas, um fracote é sempre um fracote, hein? Eu, o grande mido, nunca vou aceitá-lo como um de nós. Droga. Por que você consegue ser o favorito da Saria e da grande árvore deco, hã? Tá com ciúmes. Ele é o cara que faz bullying com o Link. Por que o Link não tem fada? Na verdade, o Link, ele não é... Ele tem alguma diferença dessa raça de coqueiros. Ok, um galho deco. Vamos pegar. Vai ser importante. Derrotando essas deco-babas. Ok. Grande árvore deco, eu voltei. Oh, Navi. Tu retornaste? Link, bem-vindo. Escute com atenção o que eu, a grande árvore deco, estarei para te dizer. Lhe dizer, né? Tu que dormes nessas últimas luas devem ter incansáveis pesadelos. Enquanto os servos do mal ganham força, um clima vil. Envolve a terra e causa pesadelos para aqueles que são sensitivos a ele. Verdadeiramente, tu o sentiste. Link, a hora chegou para tu testar tua coragem. Eu fui amaldiçoado. Eu preciso que você quebre a maldição com a sua sabedoria e coragem. Tu tens coragem o bastante para realizar essa tarefa? Então entre, bravo Link. E tu também, Navi. Navi afada, tu deves ajudar Link. E Link, quando Navi falar, use o C para cima para escutar bem as suas palavras de sabedoria. A grande árvore deco fala de um jeito bem arcaico, né? Seja no inglês ou traduzido para... Ah, uma decobaba. Eu não sei porque eu vim aqui e fico olhando para ela, mas... Enfim, o objetivo é entrar aqui. Tá, no interior da grande árvore deco. Não tem grande ali, né? Mas tudo bem. Beleza. Vamos derrotar alguns bichinhos aqui. Vamos ver se eu consigo pegar nozes aqui. Nozes de deco. Para quem não sabe, então, vamos lá. Eu posso equipar os itens nos três botões de C, né? Do controle de 164. Apesar de que está invertida aqui. Tá, tudo bem. Eu vou ter que me acostumar. Depois eu posso arrumar isso. Essa noise, né? Você joga ela no chão e ela faz um brilho, né? Ela é como se fosse uma granadinha de luz. Para deixar os inimigos estunados, né? Congelados por um breve tempo. O galho serve como uma espada secundária. E você pode usar ele como torce. Para acender coisas. Quebrando o galho em cima dos inimigos é mais forte do que a sua espada atual. Mas por enquanto, vamos só usar a espada porque... Esses galhos quebram com facilidade. Bom, aqui temos um mapa, então. Da grande árvore, né? É o mapa da Dungeon. Vale para essa parede. As vinhas estão crescendo. E dá uma superfície bem aderente. Talvez você consiga subir. Ok. Depois eu vejo isso. Você pode abrir uma porta ficando em frente dela e apertando o ar. Preste atenção ao que o ícone de ação diz. É o ícone azul no topo da tela. Ok. Tô tendo uma paciência de jogo com essa menina, hein? Tá, defesa, né? Quando você defende os golpes de um Deco Scrub, né? Eles voltam até ele. Au, 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 au. Perdoe-me, mestre. Se eu te dar uma dica, você vai me deixar ir. Quando você pular de um alto penhasco, se você segurar o analógico para frente, você irá rolar no chão. Quando você aterrissar, você não vai se machucar da queda. Eu não posso garantir que vai funcionar se o penhasco for realmente muito, muito alto. Bem, tente se você estiver se sentindo corajoso. Ok, uma boa dica. Oh, isso aqui cai. E aqui temos o tesouro da dungeon, que é um sling. O sling da fada. Ok, equipe com os botões C. Aperte C para tirá-lo. Segure C para mirar com o direcional. Solte com C para liberar uma semente Deco. Se você quiser disparar bem agora, você primeiro precisa utilizar C. Mantê-lo pressionado por um tempinho. Até aprontar, preparar a semente. Semente, nossa. Ok, deixa eu subir aqui. Tem um baúzinho com um coração, acho. É. Eu nunca esqueço das coisas desse jogo. E olha que faz tempo que eu não jogo, hein. Tá, vamos equipar então o sling. O sling utiliza a munição. Eu tenho 30, né. Vamos lá. Eu posso tanto usar o Z-target e acertar os alvos com o Z-target, como entrar no modo em primeira pessoa. Né. Aí você que decide como é que você quer operar as coisas. Tá. Sementes são as munições, então, para o sling. Agora que eu tenho o sling, eu posso voltar aqui e destruir essas aranhas. Os cúpulas é o nome delas. Opa, Rupis. Quem não quer Rupis? Ok, vamos mirar em primeira pessoa. Acho que facilita aqui. Toma. Tá, bora subir. Eu acho que aqui tá bom. Uhum. Oh, escutula gigante. Vamos ignorá-la por enquanto e vamos entrar aqui. Ok. Primeiro de tudo, vamos pisar nesse botão aqui. E chegar do outro lado. Aqui temos a bússola. Ela mostra os pontos de interesse, né, no mapa, como a posição do link, dos objetos, né, baús, esse tipo de coisa. Tá. Eu vou derrotar essa escutula aqui. Quando ela virar, eu ataco. Toma. Esse pulo com ataque, né, aperte Z, segura Z target e aperta o B. Ele dá esse pulo com ataque. Ele é o dobro, né, de ataque com essa espada normal. Opa, apertei o botão errado. Vamos usar isso aqui como torça para acender isso. Se você quiser aproveitar o galho, ataque com a sua espada. Que ele cancela ali o... O galho. Assim ele não pega fogo e desaparece. Tem um tempo pra ele desaparecer. Aqui temos um inimigo bem interessante, que é a gold escutula. Mate uma e pegue a medalha que ela deixa pra trás. Gold escutula. Existem 100 delas no jogo inteiro. E se a gente coletar todas elas, né, a gente vai ganhar prêmios, né. Eu não vou comentar muito sobre isso agora, mas eu recomendo que você vá coletando elas sempre que você ver uma. Elas aparecem em cavernas, dungeons e no mundo, no mapa mundial, né, durante a noite. Esse jogo tem sistema de dia e noite. Congela esse bicho aqui. Só pra mostrar pra vocês como é que funciona então, né. Ok. E a gente vai dar um pulaço no centro dessa área aqui. Não deu muito certo. Tá, tá, Navi. Eu entendi. Não deu certo porque eu tenho que cair bem no centrinho ali, né. Bem no centro mesmo. Pra poder arrebentar ali a... Ah, eu nunca posso dizer. A teia com o peso do Link. Peraí, já não tenho mais aranhas ali em cima. Pera, tem sim. Eu tô escutando barulho? Eu olhei, eu não tinha visto. Acho que eu olhei pra um ângulo errado. Ah, ele deixou mais sementes ali. Não tem problema. Vamos subir de novo. É, pessoal. Eu tô muito tempo sem jogar esse jogo, mas eu conheço ele, né. Bastante, o suficiente. Pra estar bem confiante pra fazer um detonado dele. É só questão de eu me readaptar aos controles aqui. Tá, vamos lá. Pula no centro. Ok, o peso do Link é o suficiente pra arrebentar com a teia. Ok, tem umas escutulas ali. Vamos atirar nela? Pra pegá-la, pula até lá. Você consegue. Se você der uma cambalhota antes de dar um pulo, o Link pula um pouquinho mais alto do que o normal. Que é o pulo automático que ele faz, né, nas beiradas das coisas. Dos precipícios. Então, coração, nada que me interesse. Vamos, então... Tirar nesse carinha aqui. Opa, tava certinho. Tava certinho aqui a mira. Ok. Agora a gente vai precisar de fogo. Pra poder... Queimar aquela... Aquela... Como é que eu posso dizer? Aquela coisa ali. Aquela teia. Só chegar aqui perto. E é isso aí. Tá, outro deck o Scrub. Defende. Por favor, me perdoe, mestre. Eu nunca faria isso de novo. Se você me poupar, eu vou te ensinar algo legal. Você nunca vai derrotar meus irmãos na frente. A não ser que você puna-os na ordem correta. A ordem é... Dois, três, um. Ok. 23 é o número um. Você acha que eu sou traidor? Ok, acerta esse... Olho com... O Sling. Deixa eu ver se tem algumas sementes aqui. Tá ficando sem... Tem 19, né? Na verdade. 24, ok. Melhorou um pouquinho. Depois de você entrar na água, se você segurar o botão A, você pode mergulhar. Eu aposto que há coisas interessantes debaixo d'água. Ok. O Link, ele pode mergulhar, né? Até a um certo determinado tempo, que aparece no ícone azul. Três, dois, um. Aí depois ele sobe. Ok. Apertar aquele botão ali com o símbolo dos Gerudos. Aliás, esse símbolo do Gerudo com a lua, ele é a versão desatualizada, né? E olha que eu peguei a versão 1.2 desse jogo. Não é a revisão. Esse que tem um símbolo islâmico, né? Que se parece com o símbolo islâmico. Porque o símbolo Gerudo, ele mudou. Ele tem... Ele não é essa lua. Ele tem uma outra... Uma outra simbologia que é utilizada nos dias de hoje. Eu não sei dizer o que ele é, mais ou menos. Porém, não é essa lua aqui. Porque a versão que eu estou jogando não é a versão revisionada, né? Fique perto desse bloco e... Segure com o botão A. Enquanto estiver segurando A, você poderá empurrá-la ou puxá-la. Se você ficar próximo de um bloco e apertar A, enquanto estiver pressionando o direcional, o analógico pra frente do bloco, você poderá subir em cima dele. Preste atenção no que o ícone de ação diz. Ok. Vamos puxar ou empurrar, né? No nosso caso, a gente tem que trazer essa pedra até aqui. Vai segurando pra frente até o ícone aparecer Climb, né? Climb. Quer subir. Aí a gente aperta o botão azul. Que é o botão B. Do 64. Ok. Aqui o jogo quer que eu acenda as torches. Ok. Aqui tem uns bichinhos que caem do teto. Eu não me incomodaria com eles. Tá. Eu vou queimar isso aqui. Aqui tem uma parede que eu não posso abrir agora. Eu tenho que voltar depois quando eu tiver bombas e explodir essa parede. É... Eu vou deixar isso pra... Muito pra depois, porque por enquanto não vai dar. Tá. Os bichinhos já acordaram. Aqui eles ficam no teto. Tem um ninho deles no teto. Eles estão me seguindo aqui. E se você atirar no ninho deles, você consegue evitar com que eles spawnem. Mas eu não tô nem aí pra eles. Passa por aqui. E a gente chega do outro lado daquela sala onde a gente caiu de uma grande altura. A gente vai empurrar esse bloco. E fazer um corte de caminho, né? Antes a gente não podia pular pra cá. Agora a gente pode. Mas primeiro eu preciso empurrar essa pedra. Pra criar aqui um... Um local pra eu subir. Por quê? Eu preciso de fogo. Pra tacar fogo lá naquela teia ali da direita. Ok. Ok. Aqui são os três Deco Scrubs. O carinha lá, o outro Deco Scrub, diz pra gente a senha. 231. É só acertar eles na ordem. O número 2, que é esse carinha aqui. O número 1 da esquerda. E esse aqui é o número 3. É por ordem da esquerda pra direita. Tá, eu tenho que mirar nele, né? Pro escudo ficar bem alinhadinho. Agora pega ele. Não deixa ele escapar. Volta aqui. Ai, cara. Ah, ele me deu um... Ele me deu um rolê aqui. Como você soube do nosso segredo? Que irritante. É tão irritante que eu vou ter que revelar o segredo da Rainha Goma pra você. Pra poder administrar o golpe de estado na Rainha Goma, ataque com sua espada enquanto ela estiver congelada, né? Tipo, tonta, sei lá. Ah, rainhazinha. Me desculpe por isso. Existem duas maneiras de estudar a Rainha Goma, né? Com as granadinhas de luz, né? Deco Nuts. Ou com o Shilling. O Shilling, ele deixa ela mais tonta por mais tempo. E vou ter que acertar o olho dela quando estiver vermelho. Aqui está aqui ela. Se a gente apertar o C pra cima, a gente pode usar a visão do Link em primeira pessoa. É só ficar olhando pra Goma. Aracnídeo, parasita, encuraçado, Goma. Ok. Esses ataques com pulo causam mais dano, né? Você pode fazer isso com galho também. Causa mais dano ainda do que com a sua espada com a mão. Se você não conseguir mirar, né? Você pode usar uma castanha. Mas quando ela estiver lá em cima, apenas o Shilling ajuda. Esse é um chefe muito fácil. Não dá dificuldade nenhuma. Muitos dos chefes desse jogo são fáceis, né? Pelo menos pra mim. Já joguei esse jogo um bilhão de vezes. Ó. Derrotada a Rainha Goma, ela vai dropar então um recipiente de coração. Esse recipiente aumenta o meu coração no máximo em um ponto. Obviamente. E é isso aí. Quando eu pisar ali, você iria mandar de volta. Porém, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, pessoal. Porque vai ter uma longa história agora e eu já tenho 30 minutos de vídeo. Então, eu acho que a gente pode finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês acompanhem a série. Não se esqueça de sempre estar deixando aquele like. Aquele seu comentário também pra fortalecer. Se quiser, divulgue esse vídeo com seus amigos e família. Ajude a espalhar e fazer esse canal crescer cada vez mais. Eu agradeço todo o apoio que vocês puderem me dar. Beleza, pessoal? Também quem quiser dar um apoio aí com... Legal, né? Com agradecer. Eu agradeço muito mais. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu sou o Esu e eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.